Nós vamos dar continuidade e passar já para o módulo 2, que são operadores de comparação no Python. Operadores de comparação são formas de aplicar lógica dentro do Python. Eles funcionam de acordo com essa lista de operadores disponíveis aqui. Então temos igual e igual, que significa a utilização de um operador de extrema igualdade. Então, se eu tenho um elemento e utilizo esse operador para comparar com outro elemento, eles devem ser completamente iguais, tanto no seu tipo, quanto no seu valor e quanto nos seus atributos. Esse exclamação é igual, significa que os valores entre os dois elementos, eles não são iguais. Quando isso for verdade, eu vou receber o valor true, quando isso for falso, eu vou receber o valor falso. Temos o operador de maior que, então a gente compara, por exemplo, a maior que b, se isso não for verdade, eu recebo o valor falso. Operador menor que, mesma lógica. Temos o operador maior ou igual, então se eu tenho um elemento que ele é igual ao meu segundo elemento ou maior que ele, eu recebo a afirmação como verdadeiro. A gente tem aqui alguns exemplos de como eles funcionam na prática. Por exemplo, dois é exatamente igual a dois, a gente recebe o valor true. Um é exatamente igual a zero, não, então a gente recebe o valor falso. Então, ele é um operador de comparação, estritamente de igualdade, e não confundam ele com o operador igual sozinho. O igual sozinho é um operador de atribuição, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. A gente tem um operador não igual, na prática ele funcionaria assim. Se dois é diferente de um, então é verdadeiro, se dois é diferente, na segunda aqui, dois é diferente de dois, não. Então a gente recebe o valor falso. Maior que, a mesma lógica. Menor que também, o impeto da ideia de maior que. Menor ou igual a, ou maior ou igual, opa, só alterar aqui. Então, seria, dentro dessa lógica aqui, dois é maior ou igual a dois, então a gente tem aqui, ele cobre o ponto, o limite dessa afirmação, que seria um ser igual ao outro. E tem aqui, por exemplo, dois maior que um, então a gente tem aqui esse resultado como verdadeiro, certo? A gente tem também aqui, menor que ou igual a, ao inverso da lógica, percebam que aqui a afirmação, ela é exatamente igual à anterior, já que ela cobre também o limite da afirmação menor que ou igual a. Então a gente, esse daqui, são os operadores que existem dentro da lógica de programação no Python, certo? Então, assim, não é necessário se entender muito nisso, certo? É mais pra vocês entenderem a lógica por trás e aplicar na prática, já que eles vão ser necessários pra gente criar ideias como chaves ou engrenagens dentro do nosso código pra aplicar lógica dentro da nossa programação, da nossa aplicação que vai ser implementada. A gente pode também encadear operadores de comparação, como vocês veem aqui. Esse é um recurso interessante do Python, já que ele permite a gente encadear diversas comparações pra realizar um teste mais complexo. Já que existem algumas implementações que não são tão simples quanto uma simples comparação, mas sim uma série de comparações e determinações pra criar, por exemplo, afirmações como essa, ou trechos de valores que são aceitáveis. Então, a gente pode usar essas comparações como abreviações pra expressões booleanas muito maiores. Então, a gente vai ver aqui como encadear operadores de comparação e também apresentaremos algumas instituições importantes em Python, como o end e o or, que são também operadores lógicos, mas aqui não são exatamente de comparação, mas operadores de união e interseção, certo? Então, a gente tem, por exemplo, essa primeira lógica aqui, se um for menor que dois e dois for menor que três, a gente deve receber o volto true, certo? Então, a gente tem aqui, na verdade, uma espécie de uma espécie de uma interseção entre duas lógicas. Então, a gente poderia ter escrevido isso usando uma instrução end. A instrução end, ela é uma instrução que faz a interseção entre duas outras, entre dois elementos. Então, se eu tenho um valor true e uso o valor end, pra eu ter um valor true como saída, o meu segundo valor também tem que ser true. Se eu tiver um valor true e o meu segundo elemento, por exemplo, tiver um valor false, eu vou receber como resultado um valor false, ok? Então, a lógica é bem simples em relação a isso. Então, como eu tenho aqui o meu primeiro elemento com resultado true e o meu segundo elemento com resultado true, a minha operação com end aqui, ela vai me retornar o valor true, como é o nosso primeiro caso, ok? O end é usado ali pra garantir que duas verificações sejam verdadeiras, para que a verificação total seja verdadeira. Então, a gente tem, por exemplo, um... A gente tem um outro exemplo aqui, que também pode ser implementado com end. Então, tem um, é menor que três, e três é maior que dois. A gente recebe o valor true, se eu fizer a mesma implementação com end, a gente também vai receber o valor true. Então, é importante também observar que o Python, ele verifica se essas instâncias das comparações ao mesmo tempo. Então, ele verifica a primeira e a segunda ao mesmo tempo. Então, a gente pode usar o or para escrever comparações de Python. O or, ele tem uma lógica de um ou outro. Então, por exemplo, se eu tenho um valor true, e eu utilizo o or, o meu valor sendo true ou falso, eu vou receber o meu resultado como true, porque uma das lógicas já é verdadeira. Agora, se meus dois elementos forem falsos, o resultado com o or, ele é falso também. Essa daqui é meio que é a lista de valores para true ou falso da lógica do operador or. No exemplo aqui em cima, percebam que o primeiro elemento aqui da afirmação, ele é falso. Entretanto, o segundo é verdadeiro. Então, como saída, nós tivemos o valor true, que é meio que o inverso desse resultado aqui. Seria como se eu tivesse aqui. Fals. Ó. Exatamente como o nosso exemplo. Então, observe como era verdade, né? Porque com o operador or, só precisamos que um ou outro seja verdadeiro. Então, veja, a gente pode ver mais um exemplo aqui para conduzir essa afirmação. Se eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro valor que é true, então 1 é igual a 1, ou 100 é igual a 1, a gente tem o valor false aqui, e aí a gente retorna o valor true, já que a primeira informação já era verdadeira. No geral, todos os nossos operadores lógicos são esse. vocês podem encontrar outros durante a vida de vocês como programador, caso vocês queiram se aprofundar mais dentro dessa lógica de programação para comparações e lógicas de determinação. Então, a gente vai agora passar para a lógica de programação em si, voltada para loops, wires, que são algumas estruturas lógicas que permitem fazer automações com o Python, utilizando para isso essa lógica de programação. Então, a gente vai passar aqui para o terceiro módulo de instruções do Python. A nossa primeira aula aqui é uma introdução a esses tipos de instruções. Então, a gente vai fazer aqui uma rápida visão geral das instruções do Python. A gente vai enfatizar aqui umas diferenças entre o Python e outras linguagens, por exemplo, no C++. O C++ é uma linguagem de alto nível, assim como o Python, voltada para objetos orientados. Não sei se vai dar tempo de a gente ver aqui um pouquinho sobre objetos orientados, que seria a programação orientada a objetos, mas dando uma ideia breve, quando eu consigo criar ou determinar objetos por meio de lógica dentro da minha aplicação. Então, eu consigo criar objetos, assim como o mundo real, dentro da minha aplicação. Atribuir a ele algumas características, fazer operações com ele, fazer alterações nessas características. Há duas razões pelas quais nós adotamos essa abordagem para aprender o contexto de introdução. Se você vem de uma linguagem diferente, isso acaba acelerando rapidamente sua compreensão do Python, já que o Python é uma linguagem conhecida como altíssimo nível. Ela não é só alto nível, ela é a linguagem com o nível mais próximo da linguagem humana. E aprender sobre declarações para que você seja capaz de ler outros idiomas mais facilmente no futuro. Então, a gente vai conseguir entender outras linguagens com uma maior facilidade, caso a gente consiga entender a lógica de programação, por exemplo, no Python, já que ela consegue trazer para a gente de uma forma muito didática, muito próxima da realidade, para conseguir entender essa lógica por causa da programação. Python e essas outras linguagens. A gente vai criar uma declaração simples aqui, que diz que se A for maior que B, atribua 2 a A e 4 a B. Essas duas instruções aqui foram aplicadas em diferentes linguagens. Essa aqui, a primeira foi em C++. Se A é maior que B, a gente abre a chave. A igual a 2, B igual a 4, fecha a chave e coloca os atribuidores de operações. Já no Python, a gente tem isso aqui de uma forma muito dinâmica, porque o Python funciona por forma de encadeamento. Então, a gente tem uma forma de conseguir visualizar, de aplicar operações como o IF, de forma encadeada, a partir da identação. Então, a identação seria a ideia de que isso aqui é uma linha de código superior, e isso aqui está dentro dessa linha, porque ela está afastada com esse espaço aqui. Essa é a ideia de identação. O Python funciona dessa forma. Se eu colocasse, por exemplo, um outro C aqui embaixo, eu teria que fazer uma identação aqui, e aí fazer outras linhas de código. E assim, isso estaria dentro desse IF, e isso tudo aqui estaria dentro desse IF maior. Tudo isso por meio da identação, que é uma forma de organizar o nosso código. Então, a gente pode notar que o Python é menos confuso, ele consegue, com menos código, com menos palavras, menos caracteres, representar as mesmas linhas de código que outras linguagens. Então, a gente consegue ter uma eficiência para programar, a gente consegue fazer as coisas de uma forma mais rápida. Então, como é que o Python gerencia isso? Então, a gente percorre as principais diferenças aqui. O Python elimina esses elementos que não necessariamente são úteis, são uma forma de organização somente, comparando dois fatores principais. os dois pontos, que significa que assim que eu finalizo a minha função, se, eu vou iniciar agora as condições, que acontecem quando ela é satisfeita, e o espaço em branco, que seria a identação, que eu falei para vocês, que ela funciona como uma forma de saber o que está ou não dentro da minha função, essa instrução se, ou chamada de if, ela é finalizada com os dois pontos, e o espaço em branco, o recurso, eles descrevem o que ocorre no caso da instrução. Outra grande diferença, é a falta de pontos e vírgulas no Python. Isso porque ele funciona em blocos de linha. Então, pontos e vírgulas são usados para denotar e determinar suas instruções em outras linguagens, mais que em Python. O final de linha, ele é o mesmo que o final de uma instrução. Então, eu consigo fazer códigos em linhas. Sempre que eu finalizo o código, o Python entende que, quando eu passar para a próxima linha, meu código anterior já está finalizado, minha instrução anterior já está finalizada. Por fim, para ser essa breve visão geral das diferenças, a gente pode dar uma olhada mais perto da sintaxe de recuo em Python versus outras linguagens, que seria a ideia da identação. Aqui está um pseudocódigo para indicar o uso dos espaços em brancos, por esse recuo. Outras linguagens, seria... Seria dessa primeira forma, como está sendo apresentado aqui. Se x, se s, declaração de código, e aí eu ponho vírgula, se não, declaração de outro código. Aqui no Python, a gente tem isso aqui de uma forma mais simplificada, se x, dois pontos, se você, dois pontos de declaração do código, se não, declaração de outro código. Então, ele acaba sendo simplesmente orientado por dois pontos e espaços. Então, a gente não precisa de tantos caracteres diferentes, como os parênteses, ponto vírgula, chaves, colchetes. Isso significa que a legibilidade do código é muito maior, vocês se perdem muito menos codando nessa linguagem. A gente pode agora começar um pouquinho a... já que a gente tem essa ideia básica de como é que funciona o Python, como é que ele é organizado, a gente pode começar agora a aplicar qualificação na prática. Então, vou passar aqui para as instruções. if, if é o if. Então, a gente tem que ir if é o if else. O if é uma condição se, então, se algo acontece, então, as minhas linhas de código vão acontecer de acordo com essa atribuição. a condição. O if, ele se funciona quando a... a minha condição if não é satisfeita, mas a condição if é satisfeita, então, eu tenho meio que alternâncias de condições. E o else, é caso nenhuma das condições sejam satisfeitas, então, eu vou aplicar, atribuir as condições do else e rodar o código que está atribuído a ele. Então, essas instruções if nos permitem dizer ao computador para executar ações alternativas, com base em um determinado conjunto de resultados. Então, para um determinado resultado, a gente consegue ter algumas possibilidades de funções. Então, normalmente, a gente pode imaginar que estamos dizendo ao computador e, se caso isso acontecer, execute alguma ação. A gente pode também expandir ainda mais a ideia com as instruções if e else, que nos permitem dizer ao computador. e se este caso acontecer, execute alguma ação, que seria o if. Caso contrário, se outro caso acontecer, execute alguma outra ação, que seria o if. Agora, caso contrário, se nenhum dos casos acima aconteceu, executa esta ação, que seria o else, que acontece quando nenhuma outra condição foi satisfeita. A gente tem aqui um pseudo-código de como isso aqui funcionaria na prática. se caso 1, executa ação 1. Se caso 2, executa ação 2. Agora, se nenhum dos outros casos aconteceu, executa ação 3. A gente tem aqui o exemplo do impact, de como é que funciona essas instruções. Então, a gente tem um exemplo rápido aqui. if true, ou seja, se verdadeiro, faça a impressão de era verdade. Como verdadeiro já é uma condição favorável, naturalmente, então, esse if aqui sempre aconteceria. A gente pode adicionar agora algumas outras lógicas. as if x, print x era verdadeiro. else, print, eu sei, d impresso em qualquer caso em que x não seja verdadeiro. Como o x aqui a gente atribuiu como falso, a primeira condição aqui não vai ser satisfeita, certo? Porque a condição aqui não é favorável, não é true. então ele vai realizar a função do else, que seria impresso em qualquer caso em que x não seja verdadeiro. Como vocês podem ver aqui como resultado. Várias filiais. Vamos ter uma visão mais completa de até onde if, if, else podem nos levar. a gente consegue ter uma espécie de estrutura alinhada, certo? Onde if é o if, else e se alinham no código. Isso ajuda a gente a ver que o if está relacionado às quais instruções é o if ou else. Então, o if é uma condição primária e o if, else eles estão atrelados nessa condição primária para conseguir criar intervalos favoráveis para cada uma dessas afirmações. Então, entenda que o else ele não é somente uma condição que ocorre quando as outras não acontecem. Ele é também um intervalo da ausência das outras condições. Então, a gente tem uma sintaxe que a gente tem essa variável lock que recebe a string branco e if lock é exatamente igual a loja de carros ele faz essa impressão print bem-vindo a loja de automóveis if lock é exatamente igual a banco então bem-vindo ao banco agora se nenhuma das condições for satisfeitas então print onde está você a gente vai rodar aqui essa essa instrução então perceba que o e-wif que foi acionado ele é exatamente igual a banco e aí rodou a instrução do e-wif então a gente observa com as instruções if alinhadas elas são verificadas até que um boleano true faça com o código alinhado seja executado então a gente consegue observar que pode colocar quantas instruções e-wif quiser antes de fechar com else então a quantidade de e-wif que a gente pode vai utilizar aqui ela é indeterminada a gente pode colocar quantos nós quiser é uma forma de conseguir atender todas as possíveis possibilidades de resultado para a nossa variável então a gente tem por exemplo aqui esse segundo exemplo que não usou tal que eles tem uma variável chamada person que recebe string semi e se person é igual a semi a gente faz o print de bem-vindo semi caso não a gente faz o print de bem-vindo qual é o seu nome é isso roda aqui essa linha de código bem-vindo semi a gente tem já uma mesma mesma lógica se eu ver agora com uma alteração do person a gente introduziu o if e percebam que agora o if foi acionado já que ele satisfaz a condição de entrada que seria pessoa igual a jorge então a gente vocês conseguiram ter a gente conseguiu aqui mostrar pra vocês um pouquinho de identação como é que funciona essa organização de código no Python e como isso é aplicado para instruções if ou if else tenham isso em mente quando forem fazer os códigos de vocês porque isso é fundamental para que o código de vocês funcione caso vocês façam alguma operação como essa aqui em que não há identação percebam que vai dar um erro ele fala que era esperado um bloco indentado ao meu if então eu tenho que aqui apertar o tab e criar a identação pra que o meu código seja reconhecido como funcional ok a gente vai passar agora para os loops loop for e loop while o loop for ele é uma lógica de programação que permite automações limitadas dentro do meu código então a gente consegue determinar quando é que ele inicia quando é que ele finaliza e como é que ele ocorre então o loop for ele atua como uma espécie de iterador em python ele passa por itens que estão em uma sequência ou qualquer item iterável que tenha um intervalo de ocorrência ok então objetos que aprendemos sobre os quais podemos iterar incluem strings listas tuplas e até iteráveis internos para adicionários como chaves ou valores a gente já viu a instrução fora um pouco em aulas exteriores mas agora vamos formalizar esse conhecimento sobre o fora aqui está um pseudocódigo de como é que ele funciona então para cada item no objeto as declarações para fazer coisas é uma uma ideia bem simplificada ok na prática o nosso loop for ele é organizado dessa seguinte forma aqui em que o nome da variável usado para o item depende totalmente do codificador portanto a gente sempre tenta buscar uma um nome aqui que consiga ser bastante simplificado que tenha que seja de uma boa escolha para o sentido que você quer dar para quando você for ler seu código e esse nome direito ele pode ser referenciado dentro do seu loop por exemplo se você quiser usar as instruções if para realizar verificações para aplicar alguma condição então a gente trabalha com vários exemplos de loop for usando uma variedade de tipos de objetos de dados a gente vai começar aqui de uma forma simples e construímos exemplos mais complexos com o continuamento da aula ok então a gente tem esse exemplo um aqui em que a gente vai fazer essa interação aqui através de uma lista então a gente tem essa lista de valores aqui lista de um dois três até dez e aí eu coloco aqui esse código tal que for num list que seria essa lista aqui eu faço a impressão desse número percebam que o num aqui ele é um valor que eu dei não é necessário uma padronização do que está escrito aqui nessa parte do nosso loop for esse é um valor que o codificador no caso a gente determina para realizar operações com os elementos que vão ser recebidos da lista então entendo isso aqui como se tivesse o sunan ele representasse cada um dos meus elementos da minha lista certo então toda vez que o loop for ele é acionado o num ele vai receber um elemento da minha lista certo ele vai vai realizar a a instrução do código abaixo do for assim que o código for finalizado ele vai voltar novamente e vai receber o próximo item da minha lista e assim sucessivamente até chegar no último elemento e finalizar o for como vocês podem ver isso aqui na prática ficaria assim então for no list print no e aí eu tenho aqui um dois três até chegar o último elemento que o loop ele foi finalizado o loop for então a gente espera que isso faça sentido para vocês a gente vai adicionar agora uma instrução if para verificar os números pares por exemplo a gente poderia implementar uma função if que verifica quais são os números ímpares e um else para dizer quando eles são pares e aplicar outras lógicas em cima disso mas a gente vai introduzir alguns conceitos básicos que são interessantes para serem aplicadas no for como por exemplo o módulo o módulo ele permite obter o resto de visão usando o símbolo por cento então por exemplo 17 por cento 5 o resto da minha divisão aqui seria 2 ele me retorna esse resultado isso faz sentido né já que 17 dividido por 5 seria aproximadamente 15 com o resto 2 vamos ver mais alguns exemplos rápidos 10 por cento 3 resta 1 18 por cento 7 resta 4 e 4 por cento 2 resta 0 já que é uma divisão exata então observe que se o número é totalmente divisível sem resto o resultado da chamada do módulo é 0 que é uma divisão exata a gente pode usar isso para testar números pares pois se o número no módulo do 2 ficou a 0 significa que o número é o par então a ideia é mais ou menos o seguinte se eu tenho aqui 5 por cento 2 isso aqui vai me dar um resto 1 agora se eu incremento mais uma vez 6 por cento 2 isso aqui vai me dar um resto 0 e assim sucessivamente então toda vez que um número retornar um valor 1 ou 0 para esse valor aqui eu consigo saber quando é que ele é par ou não essa é uma forma bastante simplificada de como encontrar números pares utilizando para isso essa lógica de programação a gente tem um exemplo aqui dessa implementação então para cada número da minha lista essa lista sendo de 1 a 10 se meu número em módulo 2 for igual a 0 a gente imprime esse número então o que está acontecendo aqui na prática é que a gente está imprimindo os números pares toda vez que o resto da divisão por 2 for 0 a gente imprime esse número então são os números pares da minha lista eu percebo aqui como o resultado ele imprime todos os números pares da lista em sequência a gente poderia também ter colocado uma instrução else para imprimir os números ímpares então por exemplo toda vez que o número não for par que seria a minha condição else eu vou imprimir a string número ímpar essa é uma ideia do que vocês poderiam fazer por exemplo para realizar operações com cada elemento da minha lista de uma forma bastante dinâmica já que vocês conseguem só pegar isso aqui então vocês conseguem receber todos os números da lista de uma forma bastante dinâmica a aplicar operações com todos eles a gente tem um outro exemplo aqui outra ideia comum durante o loop for é manter o tipo de registro e execução durante os loops então a gente consegue criar loops for que resumem a lista então por exemplo imagina essa lista aqui lista sum que tem o valor 0 e aí eu vou pegar e vou somar todos os números da minha lista então o que está acontecendo na prática aqui toda vez que o meu for ele é aplicado ele vai receber meu número esse número aqui ele vai ser somado aos valores que já existem na minha lista no caso aqui iniciei em 0 e depois vai atribuir esse resultado aqui a minha lista então é como se na prática tivesse criado uma espécie de bola de neve em que toda vez que o for ele é aplicado eu vou somar os números da minha lista até chegar no último elemento e assim eu consigo receber a soma total da minha lista então a gente pode ler aqui assim se ficar de entender completamente o que está acontecendo tentem verificar se vocês conseguem entender na prática o que está acontecendo até testando com outros valores a gente pode até fazer implementar aquele código rápido que eu mostrei para vocês que seria utilizando o operador mais igual para realizar essa operação de soma e atribuição ao mesmo tempo então é uma ideia de como estivesse incrementando essa lista de soma todos os números da minha lista e se eu consigo retornar o mesmo resultado outro exemplo exemplo 4 aqui a gente pode usar esses loops for com listas como strings então a gente lembra que as strings são uma sequência então quando a gente tera por elas a gente consegue passar por todos os todos os caracteres dentro dessa string então é como se eu tivesse percorrendo cada letra nessa string quando eu passo ela dentro de um loop for tanto que nesse tempo aqui a gente vai aplicar o loop for recebendo todas as letras na minha string e eu vou imprimir cada uma dessas letras em sequência então a gente tem o resultado mostrado aqui embaixo esta é uma string então a gente consegue finalizar operações recebendo cada um dos elementos de uma lista criando outras listas e isso também funciona para strings no exemplo 5 aqui a gente vê um loop for utilizando para uma dupla que é uma outra estrutura de dados a gente viu aqui então eu tenho por exemplo esta dupla aqui inicial 1, 2, 3, 4, 5 e para cada elemento da minha dupla eu também posso percorrer ela com o loop for no exemplo 6 as tuplas elas tem uma qualidade especial quando você está atendo os loops for já que se a gente está iterando por meio de uma sequência que contém tuplas o item pode ser a própria tupla este é um exemplo de descompactação de tuplas então durante o loop for a gente está descompactando a tupla dentro de uma sequência e podemos acessar os itens individuais dentro dessa tupla por exemplo eu tenho minha lista que é inicial com essas três tuplas certo então para cada tupla nessa lista eu vou imprimir a minha tupla aplicando isso eu consigo receber todos os elementos da minha tupla e aí eu consigo também fazer operações diretamente com a tupla então se eu sei que todos os meus elementos da minha lista são tuplas com dois elementos cada eu consigo formatar para que o meu for ele funciona por meio de um agregado de uma estrutura de tuplas com dois elementos e assim eu recebo diretamente o elemento que está dentro dessa tupla como vocês podem ver essa operação funciona aqui a minha estrutura de tupla na minha lista dois eu vou receber somente o primeiro elemento então na prática eu consegui receber todos os elementos diretamente dentro do meu código por meio das tuplas então com as tuplas de sequência a gente pode acessar os itens dentro dela através desse pacotamento como a gente pode chamar e a razão pela qual isso é importante é porque muitos objetos entregarão seus iteráveis por meio de tuplas a gente pode conseguir explorar a interação com o meio de dicionários por explorar isso ainda mais então aqui no exemplo set a gente vai trabalhar com dicionários a gente tem aqui os elementos desses dicionários então para cada item no meu dicionário eu vou imprimir esse item então percebe que quando a gente implementa esse loop for em dicionários a gente sempre vai receber as chaves que estão dentro deles que são os itens realmente que ficam armazenados nos dicionários então a gente apenas produz as chaves então a gente produz apenas as chaves então como a gente pode obter esses valores que estão dentro do meu elemento D no meu dicionário D a gente pode aprender três métodos para isso a gente tem os métodos keys o método valores e o método itens então aqui o keys ele vai retornar a lista de chaves o values retornar a lista de valores que são armazenados nessas chaves e o método itens retornar as chaves e os valores atribuídos dentro do meu dicionário em Python cada um desses métodos ele retorna objeto de visualização do dicionário e ele suporta operações como teste de associação e interação mas seu conteúdo não é independente do dicionário original apenas uma visualização então a gente não altera o conteúdo do dicionário apenas visualiza ele vou ver ele aqui em ação então por exemplo o de itens ele aqui ele vai retornar os itens que estão dentro do meu dicionário então com o método itens ele suporta essa interação a gente pode receber os itens dentro do meu do meu dicionário e aí aplicar operações junto a ele a gente pode fazer por exemplo a mesma ideia de desempacotamento que a gente viu anteriormente em tuplas então por exemplo pra cada chave ou valor dentro do meu nos meus itens do meu dicionário eu posso imprimir esses elementos então eu consigo percorrer todos os elementos do meu dicionário em sequência de acordo com suas chaves e valores recebendo todas as informações necessárias pra acessar esse dicionário se a gente deseja obter uma lista verdadeira de chaves valores de chave e valor a gente pode realizar essa visualização por meio da estrutura de listas então eu passo aqui o comando list id .keys e aí eu crio uma lista com meus valores se aqui fosse por exemplo id.itens eu criaria uma lista de valores das minhas duplas de chaves e valores dentro do meu dicionário então lembre-se que os dicionários não são ordenados e que as chaves e os valores voltam em ordem arbitrária a gente pode obter uma lista ordenada usando o sorted então o sorted ele vai retornar todos os valores dentro do meu parêntese de uma forma ordenada a gente pode por exemplo aplicar isso aqui para receber os valores do meu dicionário ordenar eles e assim realizar operações com essa lista ordenada dos meus valores do dicionário então a gente consegue aqui aprender como usar a loop for de uma forma muito básica para iterar por meio de tuplas listas strings e dicionários e ele é uma ferramenta importante para nós já que ele permite automações permite que nosso código consiga implementar lógicas repetitivas certo e aqui se vocês acessarem esse link de mais recursos vocês vão ver uma matéria um pouquinho mais detalhada sobre o loop Python e inclusive diversos outros outras matérias sobre outros elementos do Python certo então fique à vontade para sair e tirar dúvidas também comigo a gente entra agora aqui em wide loops a instrução while em fato ou traduzido em português enquanto é uma das maneiras mais gerais de realizar uma uma iteração já que essa instrução executará repetidamente uma única instrução ou um grupo de instruções enquanto a condição for verdadeira então eu faço uma repetição infinita enquanto a minha condição é verdadeira a razão pela qual é chamada de loop é porque as instruções de código são repetidas repetidamente até que a condição não seja mais atendida o formato geral desse loop while é o seguinte enquanto alguma coisa acontece eu faço minha declaração de código e ele sempre vai aplicar essa lógica aqui se não as declarações de código vão finais então o meu loop ele vai ocorrer enquanto o meu meu valor por exemplo teste aqui ele é satisfeito e quando ele finalizar ele vai aplicar o se não como declaração de código final para o meu fim do meu loop while a gente tem aqui uns loops while simples em ação nesse exemplo inicial aqui a gente tem x igual a 0 e enquanto x é menor que 10 eu faço print x atualmente é aí eu recebo o valor de x e aí eu faço um outro print aqui x ainda menor que 10 somando 1 a x e aí eu incremento o x em 1 e aí eu consigo chegar isso aqui até no momento que x é 9 e aí o no meu loop while ele não implementa mais quando chegar em 10 a minha condição não vai mais ser satisfeita e aí o código não é mais implementado como vocês podem ver ele chega até 9 e quando chegar a 9 o meu x ainda é 9 e depois ele vai ser incrementado para 10 como o x se torna 10 o nosso while aqui ele não é mais satisfeito e aí o código é finalizado você observe quantas vezes instruções de impressão ela ocorreu com o loop while e ela continuou até que a condição true fosse atendida o que ocorre em vez de uma vez que x é igual a 10 o x é igual a 10 a condição não é mais atendida e o nosso loop do while é finalizado é importante observar uma vez que isso ocorreu que o código parou então a gente pode ver como podemos adicionar uma instrução else então aqui a gente tem a implementação do mesmo código e que o nosso x vai até 10 e aí o while é finalizado só que aqui foi implementada uma condição else e ela ocorre toda vez que o meu loop while ele não é mais satisfeito ele é finalizado então a instrução else é uma instrução de finalização instrução de parada então quando eu implemento ela na prática toda vez que o meu loop while ele for finalizado ele não é mais satisfeito a minha condição else ela é ativada e ela realiza o que foi implementado aqui a gente também tem as instruções break continue e pass a gente pode usá-las nos nossos loops para adicionar funcionalidades adicionais para vários casos as três afirmações são definidas por break ele rompe o passo de fechamento próximo ao atual então é como a ideia é como se ele parasse o nosso loop e finaliza a nossa lógica o continue ele vai ele entende que a nossa a nossa execução do loop foi satisfeita já então se eu tinha outras linhas de código abaixo ele vai ignorar e vai voltar para o início do meu do while e o pass ele não faz nada é como se eu tivesse um valor vazio pensando nas instruções break continue o formato geral do loop wireless parece com isso então tem aqui o meu while teste eu faço as declarações do código se alguma condição acontece eu posso utilizar o break para parar ela ou se só acontece eu posso utilizar o continue que dará a idade de prosseguir com a minha linha de código e aqui o senão o else como minha condição final as instruções break continue elas podem aparecer em qualquer lugar dentro do corpo do loop mas geralmente a gente coloca elas alinhadas a instruções if já que a gente consegue criar uma lógica de caso ocorra alguma condição elas são ativadas fazendo alterações no nosso loop na nossa execução a gente tem aqui um exemplo dessas condições então a gente tem x igual a zero enquanto x é menor que 10 x é atualmente aí a gente recebe o valor de x x ainda é menor que 10 somando a x a gente incrementa x e se x é igual a 3 a gente imprime o x e caso isso não ocorra então quando x não é igual a 3 a gente imprime continuando e utiliza o continue que vai retornar para o início do código então na prática aqui ó quando x é 3 então x atualmente é 3 ele implementa x igual a 3 e continua o código já no quando isso não é satisfeito ele é só imprimir continuado e retorna finaliza o loop e retorna para o início da nossa implementação então observe como temos uma instrução impressa quando x é igual a 3 e continua sendo impressa a medida e continuamos pelo loop a gente pode colocar uma pausa em vez de x igual a 3 e ver se o resultado faz sentido então aqui x a gente tem o mesmo código certo? quando x é igual a 3 a gente vai quebrar o nosso loop porque x é igual a 3 e aí a gente insere aqui o break que vai finalizar o nosso loop quando a gente implementa isso aqui na prática o x é igual a 3 ele é satisfeito então o nosso loop ele parou e não continuou incrementando o x até quando x é igual a 10 então observe como a instrução else não foi alcançada e continuar nunca foi impresso então percebo inclusive que quando o nosso break ele é acionado nenhuma outra condição mais ela é verificada o código ele é finalizado aí no loop e e o nosso e o nosso iterador ele sai do loop passando para as próximas linhas de código então após exemplos breves né mais simples a gente pode se sentir confortável usando um while no seu código espero que vocês consigam utilizar ele aqui existe uma palavra de cautela né é possível é possível criar um loop de execução infinita com instruções while por exemplo vou mostrar para vocês aqui uma coisa que pode acontecer se eu coloco um while true e eu começo a rodar um loop infinito aqui o que vai acontecer é que eu vou armazenar dados de forma infinita no meu computador até o momento que isso estoura a minha memória a gente está aqui no colab se eu for se eu for implementar esse código aqui essa instrução de código vocês vão perceber que a memória aqui ela vai aumentar muito até o momento que o o colab ele fala para mim que não pode mais aceitar essa linha de código funcionando e aí isso aqui vai executar infinitamente certo uma outra coisa que eu posso fazer também para tornar isso aqui um pouquinho mais rápido deixa eu finalizar aqui seria por exemplo eu tenho aqui um elemento lista e aí eu implemento aqui por exemplo a.apend então eu vou adicionar essa lista um elemento um e aí quando eu faço isso eu vou começar a armazenar memória perceba que vai aumentando aqui pouco a pouco até chegar no momento que o colab vai entender que isso aqui é uma uma instrução de código com problema e que está só armazenando memória à toa a.pc por exemplo aqui ele já está armazenando 40 megabytes agora já subiu para 20 10 gigabytes de memória armazenada de instrução então a nossa memória está para estourar e aí ele está tentando organizar isso de uma forma que não não estoura a memória percebam que ele está ele está fazendo descompactações ó ele vai descompactar os valores até conseguir armazenar tudo então isso aqui acaba sendo bastante prejudicial para o computador porque ele vai demandar muito recurso ok então é bastante vocês terem essa ideia de não terem cuidado com loops infinitos a gente passa agora para operadores úteis existem algumas funções operadores embutidos em Python que não existe uma categoria bem definida para eles então a gente pode analisá-los na capela extra de uma forma bastante rápida ok a gente tem o variar o chamado de range ok o range essa é uma função que permite gerar uma lista de números inteiros isso é muito útil para a gente porque ela permite implementar listas rápidas de uma forma automaxada com pouquíssima linha de código então tem uma nota de como utilizá-la existem três parâmetros que você pode passar um início uma parada e um tamanho de etapa tem alguns exemplos abaixo então a gente tem aqui essa implementação da função range iniciando em 0 e finalizando em 11 quando eu implemento ela ela não vai me retornar nada a não ser que eu crie uma lista com ela e eu consigo visualizar essa lista de elementos de valores já que ela é uma função gerador uma função generator portanto gera realmente para realmente obter uma lista a gente precisa converter em uma lista com o método list e aí vocês perguntam o que é um gerador é um tipo de especial de função que ela gera informações e não precisa salvá-las da memória é uma ideia mais ou menos de algo que cria informações e de uma forma dinâmica já que são informações previsíveis mas que podem ser utilizadas para outros outros fins já que a gente pode pegar por exemplo parcelas dessa informação a gente não falou ainda sobre funções ou geradores mas vocês podem entender brevemente como é que funciona mas a gente vai ver isso nas próximas aulas até finalizar a aula de hoje então vou aumentar o list da minha função range e perceba que ele vai retornar todos os valores até o valor anterior ao meu ponto final se o meu valor final que é 11 ele vai até o valor anterior que seria 10 e aí ele implementa aqui uma lista 0, 1, 2, 3 até o valor 10 se eu incrementasse esse final aqui para 12 ele vai retornar ao valor anterior que seria 11 então a estrutura é bem simplificada é uma forma rápida de encontrar essas informações e armazenar uma lista de que pode ser utilizada para incrementação para operações e assim por diante o terceiro parâmetro é o tamanho é a forma como a gente vai espaçar essas informações é como se fosse a ideia do passo o tamanho do passo significa o tamanho do salto que você pega a partir do número inicial para chegar ao próximo número então por exemplo aqui eu quero chegar até de 0 a 11 eu quero ir de 0 a 11 em espaços de 2 então ele vai pegar o meu primeiro elemento vai incrementar ele em 2 e assim sucessivamente até chegar no meu elemento final no caso aqui que seria 0 que seria 10 perdão se a gente fizer isso aqui para números muito maiores também com um incremento maior no caso aqui seria 10 a gente vai pegar elementos espaçados em 10 entre si até finalizar o nosso range a gente também tem o operador enumerar que traduzido seria o enumerate que é uma função muito útil para usar com o loop for a gente pode imaginar a seguinte situação eu tenho aqui essa variável chamada index count que tem o valor 0 e para cada letra na minha string abcde eu implemento o código abaixo eu implico a função print do índice index count a letra e letter e aí eu pego index count e somo com 1 e aí eu consigo receber os índices de cada letra na minha lista manter esse controle de quanto você passou é tão comum que enumerate foi criado para que você não precise se preocupar em criar e atualizar essa variável index count loop count então a gente tem aqui essa implementação muito semelhante à anterior como index count então a gente acaba enumerando a minha lista de valores aqui da minha string abcde então por meio do numerate que é esse operador que a gente está trabalhando ele me retorna aqui o i que seria a contagem do meu index e qual é o elemento que está no meu index e aí eu consigo realizar operações com isso como a printar essas informações aqui que a gente consegue receber a mesma quantidade de informações exatamente iguais a gente tem também um operador zip então observe aqui que o formato numerate realmente retorna vamos dar uma olhada transformando em uma lista então a gente tem aqui o retorno do que o numerate realmente faz com a minha lista então o numerate vai me retornar os elementos e os index dele dentro da minha lista em forma de tuplas ok então era na verdade uma lista de tuplas o que significa que poderemos usar a descompactação de tuplas durante o nosso loop for essa estrutura de dados ela é realmente muito comum em python especialmente quando se trabalha com bibliotecas externas a gente pode utilizar a função zip pra criar uma lista de tuplas zipando duas listas então eu tenho aqui duas listas a minha lista 1 com os elementos 1,2,3,4,5 e a minha lista 2 com os elementos a,b,c,d e e este também é um gerador é a função do zip a gente explica isso mais tarde mas por enquanto vamos transformá-los em uma lista então eu tenho aqui o zip e eu vou meio que dois compactares das listas a minha lista 1 e a minha lista 2 e ele me retorna aqui que o zip ele foi armazenado nesse local de memória aqui, tá isso aqui é um local de memória eu não vou me aprofundar nisso porque é algo muito mais complexo mais específico mas é assim que o Python trabalha ele armazena os elementos da memória diretamente e aí quando eu retorno aqui a minha lista de elementos do meu zip eu consigo ver que ele armazenou a minha lista de forma encadeada concatenando os elementos de acordo com o seu índex então 1 ficou atrelado a A 2 ficou atrelado a B 3 atrelado a C 4 atrelado a D e 5 atrelado a E posso entender isso aqui também como se eu estivesse criando uma tabela eu tinha por exemplo listas de valores e aí quando eu faço o zip ele consegue me fornecer uma tabela de duas listas de valores ao mesmo tempo como se eu tivesse duas colunas de valores a gente pode para usar esse gerador poderíamos apenas usar um loop for então para cada item 1 o item 2 em zip minha lista minha lista 1 minha lista 2 a gente tem esse print aqui para esta dupla o primeiro item foi a gente recebe o item 1 e o segundo item foi a gente recebe o item 2 e a gente consegue retornar esses valores aqui dentro da minha lista a gente tem também o operador in traduzido para in já vimos as palavras-chave in durante o loop for mas também a gente pode utilizar ela para ficar rapidamente se um objeto está em uma lista então imagine aqui que eu tenho minha lista que tem os elementos x y e z e eu quero verificar se um determinado elemento está dentro dela no caso aqui o elemento x e aí quando eu faço essa implementação x em a minha lista eu verifico se o elemento está na minha lista e ele me retorna se isso é verdadeiro ou falso então a gente tem aqui esse segundo exemplo que isso aqui seria falso x está na minha lista se o meu deixe todo o dia inteiro a gente tem também mínimo e máximo então o mínimo e máximo a gente consegue verificar quais são os menores e maiores valores dentro de uma lista de valores então a gente verifica rapidamente o mínimo e o máximo de uma lista com essa função então por exemplo eu tenho minha lista aqui com 10, 20, 30, 40 e 100 e quando eu implemento a função o operador min na minha lista ele me retorna o menor valor que seria 10 enquanto eu implemento o max na minha lista ele me retorna o maior valor que seria o 100 a gente tem também o random esse aqui ele é fundamental dentro do Python é uma das principais operações para conseguir ter uma certa uma certa pesquisa dentro das estruturas de dados com o Python já que o Python ele vem com essa biblioteca aleatória e curtida e existem muitas funções incluídas na biblioteca aleatória então ela permite aleatoriedade dentro dos meus elementos a gente vai mostrar aqui apenas duas funções úteis por enquanto mas é uma biblioteca bastante grande e que permite criar experimentos com Python práticos muito próximos da realidade então a gente tem aqui a biblioteca random então from random import shuffle isso aqui é necessário para que a gente consiga utilizar ela então a gente está importando para o Python essa biblioteca e aí eu aplico a função shuffle que ela vai embaralhar a minha lista então eu tenho minha lista aqui de elementos 10, 20, 30, 40, 100 e aí se eu implemento aqui o shuffle my list quando eu for verificar minha lista vocês vão perceber que ela está totalmente aleatória e toda vez que eu implementar esse código aqui ele vai alterar para alguma outra aleatoriedade que seja então perceba a hora que ela altera totalmente e quantas vezes eu fizer ela vai fazer isso a gente tem também a função handint da biblioteca random então vou importar ela também from random import rendint então ela retorna incluindo ambos então é como pegando o elemento entre 0 e 100 e que pode ser 0 ou 100 também então se eu toda vez que eu pudesse ter uma forma também aleatória de pegar de receber elementos também tis ela vai implementar a gente tem também o input o input ele é uma forma de o Python receber dados do usuário então o input o input consegue então por exemplo tem essa linha do input aqui em que eu quero digitar algo nessa caixa se eu rodar aqui o input ele vai me solicitar uma informação eu vou por exemplo digitar algo nessa caixa eu vou colocar por exemplo aqui snct 2022 e ele vai me retornar o valor snct 2022 que foi recebido pelo usuário pelo usuário que no caso seria eu ok a gente vai agora para list comporations que é uma forma de criar list de forma dinâmica list compressions além das operações de sequência e métodos de lista o Python também inclui uma operação mais avançada as tensões de list as compressões de list nos permitem construir list usando uma anotação diferenciada em que a gente pode pensar isso essencialmente como um loop for de uma linha construído dentro de colchete por exemplo muito simples é como se eu tivesse querendo uma lista de elementos com apenas uma única linha então a gente pode verificar por exemplo aqui nesse código para cada elemento x para cada x de x em palavras eu vou armazenar esse x aqui na minha lista então quando eu verificar a minha lista aqui eu vou ter todos os elementos da minha palavra armazenados eu poderia por exemplo fazer outras operações tal que eu tenho eu quero receber os elementos da minha lista palavra e duplicar eles então eu vou pegar aqui e vou somar os meus elementos com ele mesmo quando eu fizer isso a minha lista vai ter elementos vai ser feita de elementos duplicados isso acontece porque cada elemento que eu pegar aqui cada x de palavra ele vai ser retornado para realizar implementações que são armazenadas em cada index cada posição da minha lista ok essa é uma ideia básica de compreensão de lista se você estiver familiarizado com a notação matemática esse formato também deve parecer familiar por exemplo x elevado a 2 x em alguma lista a gente pode ver aqui alguns exemplos de compreensão de lista em python então por exemplo eu tenho aqui uma lista de elementos de 0 a 11 certo então eu teria 0, 1, 2, 3 até o elemento 10 como eu mostrei para vocês no módulo anterior então eu vou por exemplo aqui rodar isso e aí eu vou ter uma lista de quadrados então eu vou levar cada elemento que eu receber aqui da minha lista dentro desse range eu vou levar ele ao quadrado e retornar ele para a minha lista esse exemplo 3 aqui a gente pode criar certas condições para que isso ocorra então dentro da minha lista para cada x nessa minha lista de 0 a 11 se x porcentagem 2 for igual a 0 ou seja se meu número for par eu vou armazenar ele e aí você percebeu que isso aqui funciona eu poderia fazer a mesma coisa para elementos ímpares então todo elemento ímpar vai retornar um resto 1 então quando eu aplico isso aqui eu recebo todos os elementos ímpares da minha lista certo então a gente consegue criar condições para que o elemento ele seja faça parte da minha lista de valores ok nesse exemplo 4 aqui a gente também pode fazer aritmética mas de uma forma mais complicada então eu tenho aqui minha temperatura de excessos essa lista de temperaturas aqui 0 10 20.1 34.5 a gente quer converter excessos para fahrenheit e aí minha lista de temperaturas em fahrenheit aqui é igual a equação para cada temperatura na minha lista de temperaturas em celsius então eu consigo aplicar uma equação diretamente para cada temperatura recebida na minha lista de valores que está sendo utilizada no caso aqui a celsius e aí eu consigo retornar exatamente qual é o valor então eu consigo de uma forma rápida automatizar um processo de cálculo de temperatura de uma lista de valores seja ela qual for pode ser uma lista gigantesca que eu consigo realizar mesmo a implementação aqui com essas três clínicas de código e retornar todos os valores já calculados de celsius para fahrenheit na exemplo seco aqui a gente também pode realizar compreensões de listas alinhadas por exemplo eu tenho minha lista aqui tal que x ao quadrado para cada x em x ao quadrado por x no meu range 11 eu acabo fazendo uma compreensão de compreensão então eu crio listas alinhadas então primeiramente eu estaria recebendo todos os elementos quadrados da minha lista de 0 a 10 certo e aí para cada elemento quadrado desse de 0 a 10 eu vou levar ele novamente ao quadrado com a minha compreensão maior então perceba aqui por exemplo que aqui no lugar de 4 que seria o elemento da primeira lista eu vou levar 4 ao quadrado e receber o valor 16 então eu criei quadrado de quadrado certo e assim eu consigo fazer alinhações alinhamentos que são agregações de diversas compreensões dentro de compreensões a gente passa pra o nosso teste de avaliação e aí vocês podem pegar ele aqui pra testar o conhecimento de vocês ok então a gente pode testar aqui nossos conhecimentos use for split e if pra criar uma declaração que imprimirá palavras que comecem com s então aqui st igual a imprima apenas as palavras que começam com a letra s nessa frase e aí aqui um código de como é que isso pode ser feito certo eu vou deixar pra vocês aqui e amanhã eu vou estar liberando a lista com as respostas pra vocês verificarem como é que vocês saíram o que precisam se tem algo errado na lista de vocês se vocês estão conseguindo entender bem use o range pra imprimir todos os números pares de 0 a 10 e aqui é o código usa use uma compreensão de lista pra criar uma lista de todos os números entre os 50 que são divisíveis por 3 mostrei agora pra vocês como é que a gente pode criar essa lista de forma mais rápida e encontrar todos os números entre 1 e 50 que são divisíveis por 3 percorra a string abaixo e se comprimento de uma palavra for par imprima par então eu tenho que imprimir cada palavra nessa frase que tem um número par de letras escreva um programa que imprime os inteiros de 1 a 100 mas para multiplicar 3 imprima first em vez do número e para os múltiplos de 5 imprima buzz para números que são múltiplos de 3 e 5 imprima first buzz aqui use a compreensão de listas pra criar uma lista das primeiras letras de cada palavra na sequência abaixo então eu tenho que criar uma lista de primeiras letras então eu tenho que dividir aqui fazer o slice das minhas palavras e retornar todos os elementos iniciais de cada uma dessas palavras eu vou deixar para vocês na próxima aula vou enviar para vocês o material para vocês acessarem isso e vou mostrar o nosso desafio do mini curso que também será mostrado na próxima aula de como nós vamos fazer uma espécie de jogo de adivinação então a ideia é que a gente use loops while para criar um jogo de adivinhação o desafio funciona da seguinte forma a gente tem que escrever um programa que escolha um número inteiro aleatório de 1 a 100 e faça com que os jogadores adivinhem o número as regras são se o palpite de um jogador for menor que 1 ou maior que 100 diga fora dos limites no primeiro turno o jogador se o palpite for dentro de 10 do número retorne quente a mais do décimo de 10 do número retorne frio e em todos os turnos subsequentes se o palpite for mais próximo do número que o palpite anterior retorna muito quente mais distante do número que o palpite anterior retorna muito frio então a ideia é que alguém escolha o número e aí o jogador tem que adivinhar qual é esse número por meio de palpites e com dicas quando o palpite do jogador for igual ao número diga que ele adivinou corretamente quantos palpites foram necessários então a ideia é que ele consiga encontrar qual é o qual é esse retorno do palpite da da forma mais rápida possível então aqui primeiramente escolhe o número inteiro aleatório de 1 a 100 usando os modos random e atribua uma variável então a gente tem que tomar nota disso aqui o random retorna um inteiro aleatório no intervalo de a a b incluindo os pontos finais em seguida a gente tem que imprimir uma introdução ao jogo explicar as regras criar uma lista para armazenar suposições então toda vez que o jogador supor algum número a gente tem que armazenar esse valor a gente também tem que escrever um loop while que peça um palpite válido e aí enquanto o palpite ele for verdadeiro a gente vai ter esse while funcionando pedido novas palpites a gente pode testar ele aqui algumas vezes para ter certeza de que funciona certo é necessário também escrever um loop while que compare o palpite do jogador com o nosso número se o jogador adivinha corretamente ele sai do loop ou seja ele quebra o loop e caso contrário diga ao jogador se eles estão mais quentes ou mais frios e continue pedindo palpite e aqui tem algumas dicas a gente pode ajudar a esboçar todas as combinações possíveis no papel primeiro e você pode usar a função ABS para encontrar a diferença positiva entre os dois números meio que o módulo da diferença entre os dois números que é o número absoluto se você anexar todos os novos palpites a lista o palpite anterior será dado como guess menos 2 while true a gente pode implementar esse loop while e é isso a gente acaba a ideia que a gente consiga programar o primeiro jogo aqui e na próxima sessão a gente aprende como transformar algumas dessas repetições e funções que podem ser chamadas sempre que precisamos dela ok e aí eu vou mostrar também aqui um outro desafio e aí eu vou mostrar como eles serão feitos um a um ok na próxima aula e aí o outro projeto é esse aqui esse aqui é um projeto de marco ele é ou seja ele é um projeto mais robusto de uma maior de maior conhecimento de maior cuidado quando está sendo criado porque ele é muito mais robusto então a gente aprendeu muito a tarefa é criar um jogo tic-tac-toe seria a ideia de criar um jogo da velha então você é livre para usar qualquer ideia que desejar vocês podem usar o collab aqui que já está aqui é até mais fácil de vocês conseguirem compartilhar aqui são requisitos dois jogadores devem poder jogar o jogo ambos sentados no mesmo computador o tabuleiro deve ser impresso da vez que o jogador fizer um movimento e você deve ser capaz de aceitar a posição do jogador então colocar um símbolo no tabuleiro então se tenha vontade para usar o google para ajudar a descobrir qualquer coisa mas não apenas no google tic-tac-toe em python ou seja não pesquise somente como fazer mas como resolver determinado problema que vocês estão tendo dentro da programação caso contrário você não aprenderá nada claro tendo em mente que esse projeto pode levar entre várias horas e vários dias vocês não são obrigados a fazer a ideia é que vocês tentem realizar isso tentem encontrar formas de receber essa lógica de implementar isso na prática existem quatro chips notebooks ou seja quatro materiais desses já são essas tarefas e a gente tem um bloco de anotações para o trabalho passo a passo solução para a passo a passo completa e a solução avançada eu já deixei ela disponibilizada aqui vocês podem dar uma olhada caso queira tirar alguma dúvida mas lá seria o resultado final e aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês esse passo a passo encorajo você a tentar iniciar o projeto por conta própria sem fazer referência em nenhum dos cadernos se você ficar preso pode conferir lá tirar alguma dúvida comigo pode mandar mensagem na próxima na próxima aula a gente pode ver isso com uma mais calma e aí todas as dúvidas que vocês tiverem a gente pode tirar na próxima aula inclusive também sobre os projetos e o passo a passo de como fazer eles qual é a lógica que está sendo utilizada tem algumas partes disso que provavelmente vão ser bastante complicadas mas vocês conseguem a partir do que a gente aprendeu aqui ter uma boa abstração do que é necessário para fazer isso não vai fugir muito do que a gente aprendeu e aí vocês podem também olhar os materiais para ver essa lógica novamente entender mais ou menos como é que está funcionando se a gente conseguir fazer de uma forma rápida eu posso também mostrar programação orientada a objetos para vocês certo na próxima aula que seria algo mais complexo só que eu sei que como essa aula aqui apesar de rápida teve bastante coisa que não é muito comum de se mostrar não é tão simples de se mostrar eu vou liberar vocês para que vocês consigam dar uma revisada no material verificar os projetos passo a passo para conseguirem fazer certo assim que finalizar eu já vou ter liberado alguns dos resultados e peço por favor que vocês tira esse tempo aqui restante para fazerem esse material e por favor preencham o líquido da frequência também para que a gente consiga ter o controle de quem está participando e é isso muito obrigado bom estudo para vocês